Glamurosas e Glamurosos que acompanham o canal, tudo bom, gente? Bora fazer mais uma receita aqui para o canal. Então, vou fazer hoje um geladinho de banana. Sim, gente, meu marido pediu geladinho de banana. E como minha banana, ela tá bem madura, ó, ela tá bem madura, tá quase que estragando. Eu ia fazer um bolo de banana, mas aí falou, ah, faz gelinho de banana. Então, já sei, vou aproveitar aquelas bananas que já tá bem madura para não estragar. Então, aqui eu tenho cinco bananas nanica. Pode ser com a prata também, mas vou fazer com a nanica porque é que eu consumo, tá, gente? Eu uso da nanica, então é que eu tenho em casa, eu vou usar essa. Aqui eu tenho meio litro de leite, aí eu tenho aqui, meia xícara de leite em pó e uma xícara de água, tá? Aí aqui tem açúcar, eu vou colocar uma xícara de açúcar e isso daqui é... cheirinho que fala, né? Que é amendoim, pedacinho de amendoim, é... picadinho assim, é... trituradinho. Aí eu vou colocar um pouquinho no meio só para dar uma crocânciazinha, não é necessário esse aqui, tá? E uma colher não muito cheia de liga neutro. Então, aí é só a gente ir colocando aqui no liquidificador o leite. Aí aqui eu vou colocar a água e o leite em pó. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Então, vou medir aqui, ó. uma xícara de açúcar e as bananas. Aí é que eu descasquei as bananas, ó. Ela tá aqui no meio, tá mais fácil para bater. Gente, não tá estragada, tá? As bananas, elas tão assim, ó, essa parte aqui tá... Vamos passar de um pouquinho, vou tirar ela aqui. Ó, só aquela partezinha que ela tava meia preta. Mas essa aqui não tá estragada. A banana, ela tá... Bem madura mesmo. Então, essa banana aqui é mais pra isso mesmo, pra fazer um doce, pra fazer um bolo, fazer uma sobremesa, bater uma vitamina, porque ela já tá bem passada. Se deixar um... Se eu fosse deixar ela mais um ou dois dias, assim, né, ela estragaria. Porque eu fui viajar, gente, esqueci de embrulhar ela no papel alumínio, a ponta dela. Se eu tivesse embrulhado, não teria amadurecido tão rápido, ainda mais com esse calor, né? E o papel alumínio, ele ajuda a proteger e não deixa estragar. E, inclusive, até comprei ela um pouquinho mais... Não tão madura, igual eu compro, eu comprei um pouquinho mais verdinha, justamente por isso que eu sabia que ia beijar a final de semana, pra não estragar. Mas, mesmo assim, devido ao calor, amadureceu muito rápido. Ó, e aqui tá a minha liga neutra. Aí, vou colocar uma colherzinha dessa daqui, tá? Uma colherzinha de chá. Como ela é menor que a de sopa, então, pode colocar ela cheia, tá? E aí, agora, é só bater. Aí, depois que tiver batido essa mistura, aí, eu coloco o meu cheirinho no meio. E aqui, ó, gente, vamos precisar também, lógico, né, de saquinho. Do cheirinho. Esse daqui, ele é o 5... 5 por 24. E aí, o que eu vou fazer, gente? Já baixou um pouco a espuma aqui. Tem que esperar baixar a espuma, ou você espenele pra tirar a espuma, tá? Vou colocar um pouco aqui, pra mim, separado. Que esse aqui, eu vou colocar o cheirinho. Como eu não sei se meu marido gosta ou não, vou fazer pra mim separar. Então, esse aqui, que tem o cheirinho, ó, no meio, vou fazer pra mim. Cheirei esses amendoins, amendoinzinhos. Aí, vou fazer o meu aqui, um pouco aqui com esse cheirinho. E esse aqui, vou fazer normal, sem cheirinho. E aí, nós vamos precisar de um funil, né? Vamos colocar... Vou colocar esse que tem o cheirinho. A referência que eu deixo é até essa marca aqui do cabo do funil. Aí, eu tiro. Então, vai ficar esse tanto aqui, ó. Aí, nesse tanto, eu venho, giro ele assim, e dou um nó. Não sei se tá bom pra vocês verem. Não sei se tá pegando certinho, porque... Ó, põe os dedos aqui, ó. Polegar indicador, seguro a ponta, giro... E dou um nó. E assim, vou fazendo com todos, gente. Esse que tem o cheirinho, vai dar só três de um, pelo jeito aqui. Ele vem, ó, tá acabando. E vem com amendoim. Isso mesmo, gente, ó. Então, uma medida dessa aqui, ó. Que tem 500 ml, um copo desse. Se vocês medirem por ele, dá só três geladinhos. Esse aqui é pra mim. Não precisa muito, ó. Aqui, sua vez, se diferenciar. Porque eu não sei se ele gosta de amendoim no meio, né? Porque ele pediu pra fazer só gelinho de banana. Tá falando de banana. Aí, tem esse daqui. Aí, eu vou encher nesse daqui. Depois, eu volto a falar com vocês. Então, renderam aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove gelinhos. Esses aqui são os que tem o amendoim, ó. Tá vendo? Aqui por dentro. E esses são os que não tem amendoim. Então, deram cinco sem amendoim. E quatro com amendoins. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Já fiz o gelinho de banana que o meu marido pediu. Falei, vou aproveitar. Já vou gravar pra ficar aí a receita no canal. Pra quem quiser fazer também, né? Gelinho de banana. E como tava estragando, né? As bananas. Vocês sabem que eu não gosto de perder nada. Se eu não fizesse o gelinho, eu iria fazer um bolo de banana. Pra não estragar aquela banana. Pra poder usar, né? E é isso, gente. E aí, eu quis mostrar a receita pra vocês. E se você tiver a intenção, se você quiser ganhar uma renda extra. Ganhar um dinheirinho a mais, gente. Agora que vai entrar o verão. Geladinho gourmet tá dando muito dinheiro. Sério, gente. Fiz uma pesquisa. Eu consultei os dados e tudo mais. E dá pra tirar, assim, de quatro a cinco mil por mês com geladinho gourmet. Se você pegar firme todo dia, né, gente? Se você realmente trabalhar sério, pegar firme todos os dias. Pode ser de segunda a sexta. Você vendendo... Vamos supor aí, uns cem geladinho por dia. A dois reais, você já tira um lucro. Aí, no mês, de quatro mil reais. Então... E se for geladinho gourmet, você sabe que pode duplicar o preço. Então, você pode vender mais que dois reais. Geladinho comum, de dois a três reais. E o gourmet, você pode vender até cinco reais, dependendo aí da sua localidade. Então, dá pra tirar dinheiro, sim, gente. É só querer. Hoje em dia, o pessoal fala de crise, falta de desemprego. Não. Fica sem dinheiro quem quer. Porque dá pra vender, sim. Eu vou deixar pra vocês aqui, pra vocês aqui na descrição, o link de um e-book de geladinhos gourmet. Dê uma olhada lá, gente, que tem muitas receitas. Mais de 50 receitas de geladinhos gourmet. Que é o que tá na moda agora, né? Que é o que tá em alta, principalmente agora que vai chegar aí o verão. Então, é isso, gente. Pra vocês ganharem uma renda extra, um dinheirinho. E até, por que não, né? Fazer disso uma renda principal. Porque, sim, dá pra ganhar dinheiro. Isso eu garanto pra vocês, tá bom? Então, meus queridos, é isso. Esse foi o vídeo. Pra quem gostou do vídeo, já deixa meu like. Quem não foi inscrito no canal, já se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Compartilhar o vídeo. Deixa o meu like. E é isso. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.